Te louvarei Não importam as circunstâncias Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai aprender a tocar Te Louvarei do Ministério Apacentar E pra tocar essa música a gente vai precisar de apenas 4 posições Quais são elas? Dó Depois o Fá Em seguida o Lá menor E por último, mas não menos importante, o Sol Pra tocar essa música a gente vai usar o ritmo lento Então, baixo, baixo, cima, cima Baixo, 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 cima, cima A variação que vai acontecer é que na primeira parte, ou todos os acordes que tiverem em laranja A gente vai tocar o ritmo inteiro Quando o acorde aparecer ou em azul ou em vermelho A gente vai usar o ritmo dividido Usando uma parte do ritmo pra cada acorde Eu acho que essas são todas as dicas da música Então, bora lá Ah, e só um detalhe Se você quiser baixar essa cifra Eu coloquei ela em uma outra plataforma Junto com outras centenas de músicas Eu vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Então, bora tocar a música Dó Pronto foi Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero lhe ofertar Mas ainda é pouco o que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Fá Sol Te louvarei Não me importam as circunstâncias Adorarei Ritmo inteiro Somente a ti Jesus Última vez Somente a ti Jesus Muito obrigado Pra você que chegou até aqui Não esquece de deixar o like De compartilhar Comentar a música que você quer ouvir Não esquece que Essas e outras centenas de músicas Estão disponíveis No link que vai estar aqui Na descrição Desculpa Ou no primeiro comentário fixado Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau